O cordão espermático tem um para cada testículo, o esquerdo e o direito. Ele vai ser constituído de diversas estruturas. Vai ter o ducto deferente, que vai levar os espermatozoides da cauda do epidídimo até a uretra, passando pelas glândulas anexas. Vai ter a artéria testicular, que é a artéria que vai levar oxigênio, vai levar nutrientes para os testículos, assim como todos os órgãos têm uma artéria que leva o sangue arterial, o testículo tem a artéria testicular, uma para cada testículo. E a veia testicular é o plexo pampiniforme, que vai estar ali novelando a artéria testicular. Então, vai ter principalmente essas três estruturas no cordão espermático, além de nervos e das camadas do escroto, que nós já vimos. Então, o cordão espermático tem uma função muito importante, porque ele vai ter ali na sua parede também um músculo chamado de músculo cremaster.